Coreia do Sul e UAE fazem exercício militar conjunto para combater a ameaça nuclear da Coreia do Norte. Antes, peço que se inscreva no canal, deixe o like. Ambos os países mostraram caças, bombardeiros e tropas da Força Aérea para responder a disparos de mísseis de Kim Jong-un. As Forças Aéreas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul fizeram um treinamento militar conjunto, nesta terça-feira 20, no território coreano para demonstrar força e prevenir eventuais ameaças nos mísseis da Coreia do Norte. Entre os aviões, estava um bombardeiro B-52H dos Estados Unidos, além de caças F-22. O exercício serve para indicar ao ditador Kim Jong-un o poder de fogo dos dois países em caso de disparos de mísseis. Nesta outra imagem, o bombardeiro B-52H acima, à esquerda, um avião C-17 acima, à direita, e caça sul-coreanos F-35 a fazem manobras no espaço aéreo da Coreia do Sul. Aviões sul-coreanos formam fila para decolar e participar do treinamento. A Coreia do Norte desenvolveu uma tecnologia avançada para obter imagens via satélites. Espeões, disse nesta terça-feira 20, a irmã do líder Kim Jong-un depois que especialistas expressaram dúvidas sobre as capacidades do sistema ditadura de Kim Jong-un fez um teste final para desenvolver um sistema de reconhecimento por satélite, mas divulgou imagens em preto e branco tiradas pelo dispositivo que especialistas em Seúda disseram ser de baixa qualidade. A Coreia do Norte fez um número recorde de testes de armas neste ano, incluindo o lançamento de seu míssil balístico intercontinental mais desenvolvido até o momento. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você vai poder receber todas as nossas novidades. Rússia coloca em voo mais um Tu-160M modernizado. Antes peço que se inscreva no canal. Deixe o like em dezembro de 2022. Mais uma aeronave modernizada portadora de mísseis. Estratégico Tu-160M, desenvolvida pela PJSC Tu-Polevi, fez seu primeiro voo, informou a UNITED Aircraft Corporation. A corporação estatal Rostec disse que no mais recente combardeiro, 80% dos sistemas e equipamentos foram atualizados e modernizados. O portador de mísseis está equipado com motores CNK-32 da segunda série. Os pilotos realizaram manobras para verificar a estabilidade e controlabilidade da aeronave no ar. O desempenho dos sistemas e motores da aeronave, bem como equipamentos, rádio eletrônicos a bordo, informou o canal da UAC no Telegram. Anteriormente, o serviço de imprensa da UNITED Engine Corporation informou que a quinta, a aeronave Tu-160M. Foi concluída com motores CNK-32 de série 02. Em 12 de agosto, outro lote de motores atualizados foi enviado pela empresa Samara. Anki Kuznetsov para PJSC Tu-Polevi para instalação nos Tu-160M. Todas as aeronaves Tu-160, que fazem parte das forças aeroespaciais, passarão por uma profunda modernização. Cerca de 15 a 16 aeronaves que receberão a designação Tu-160. Os bombardeiros construídos do zero na Casam Aviation Plant sob o programa de retomada da produção Tu-160 receberão a designação Tu-160M-2. Em janeiro de 2022, o primeiro bombardeiro estratégico Tu-160M-2 recém-fabricado fez seu primeiro voo no aeródromo da Casam Aviation Plant. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você vai poder receber todas as nossas novidades. Novidades Brinstones para os Eurofilters da Força Aérea Espanhola Antes peço que se inscreva no canal Deixe o like a Espanha Equiparar seus caças Eurofilter C-16 Tipo-1 com Mísseis Ar Superfície MBDA Brinstone A decisão foi confirmada no dia 13 de dezembro pelo chefe do 14º grupo da ala aérea Tenente-Coronel Jesus Salazar Ortiz de Landazuri, na base aérea de Luslanos, perto da Cidade de Albacete É esta unidade na Espanha que se especializou em missões de ataque ao solo e penetração O Estado-Maior Espanhol não escondeu que a decisão de adquirir este míssil é uma lição da guerra que está sendo travada entre a Rússia e a Ucrânia Nem a MBDA nem Madrid informaram sobre o volume de munição encomendado O novo armamento será apresentado à Esquadra 141, após a conclusão dos trabalhos na Unidade de Avaliação Operacional da Força Aérea Espanhola, em Madrid O Esquadrão de Linha de Frente, procederá então com sua avaliação e estabelecerá táticas, técnicas e procedimentos para utilização com os Eurofilter nas Ilhas Canárias Os primeiros mísseis devem ser entregues até o final de 2023 Por sua vez, a RAF, que já possui essa munição, trabalhará com a Espanha para sua futura Integração A Força Aérea Espanhola opera o tipo 1 a partir das bases aéreas da Ala 11 de Morón e a Ala 14 de Albacete Estes caças visam proteger o território espanhol e desempenham um papel essencial para a OTAN em várias missões de policiamento aéreo no Báltico e no Mar Negro Além disso, em junho de 2022, a Espanha assinou um acordo para a compra de 20 aeronaves Eurofilter tipo 1 adicionais da Naturofilter and Tornado Management Agency, NETMA Por 2,043 bilhões de euros, 2,15 bilhões, para substituir um primeiro lote de F-18 Tornet O míssil ar-superfície britânico Brimstone, fabricado pela MBDA sob encomenda da Royal A Air Force é equipado com orientação a laser e inercial, dependendo da versão entre Brimstone 2 e Brimstone 3, para torná-lo mais eficaz contra alvos em movimento Adelt O O Legenda Adriana Zanotto